Mas a gente finge que tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Eu paguei acho que 20 reais cada vestidinho desse. Não tinha nenhum próprio pra criança. Eu comprei esse de coco que é indicado. Oh meu Deus do céu, tia Edna. Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Já comecei dentro do carro, deixa eu diminuir um pouco o ar-condicionado que eu já tô suando, tá um calor aqui que vocês não imaginam. Faz tempo que eu não gravo vlog de rotina pra vocês porque a gente tava viajando, então a gente acabou também saindo da rotina, né? Mas eu gosto de gravar o dia a dia, sei que vocês gostam de assistir também. Então bora lá pro que importa. Hoje é dia de pediatra, gente. Eu vou na primeira consulta com uma pediatra. É uma consulta de pré-natal, na verdade, pra que eu conheça alguns pediatras, né? Eu não quero levar Cecília em qualquer um que vai aparecer na frente assim. Então, alguns, não são todos, mas alguns fazem essa consulta pré-natal, né? Enquanto a mamãe ainda está gestante, a gente vai lá, conversa. Eu tenho algumas coisas assim pra ponderar, pra ver se eu gosto do pediatra. Então, eu não gosto muito de pediatra que é muito remedista, que taca remédio pra tudo pra criança. Então tem algumas coisas que eu vou avaliando na consulta, né? Como eu... É óbvio que eu não sei mais do que médico, eu não sou médica, não é isso que eu quero dizer, mas eu tenho algumas preferências, né? De pediatras. Então, eu vou pesquisar, vou ver, conhecer novas pessoas, novos pediatras. Tenho indicação de vários. Tô tentando marcar a consulta pré-natal com todos que atendem, né? Porque tem alguns pediatras que não fazem essa consulta pré-natal, que só atendem depois que o bebê nasce mesmo. Então, a gente vai aí tentando acertar, né? Eu tenho muitas amigas que, infelizmente, começam indo a um pediatra e, de repente, não é tão bom, aí ficam procurando outro, e aí o neném já nasceu, e aí você não sabe onde é que leva. É muito complicado, né? Então, por isso que eu já quero tentar fazer essa triagem antes da Cecília nascer. Pra nossa família, isso é muito importante. Então, bora lá, gente. Tá um calor, um calor, mas eu acho que vai chover, porque tá tudo preto já pra lá. Tudo preto. E tá um calor que vocês não imaginam. Mas bora lá, que temos muita coisa pra fazer hoje. Gente, terminei a consulta lá com a pediatra. Vim direto aqui na Sicureza, que é onde eu vou escolher todos os cabides do roupeiro da Cecília. Então, a gente tá organizando, né? Semana que vem a gente começa a organização no quartinho dela. Essa semana eu tô lavando todas as roupinhas. E aí, semana que vem, a gente começa a organizar. A Cid, que é a minha organizer, ela vai lá em casa me ajudar com a organização do quartinho da Cecília, com colmeias, organizadores. E aí, faltavam os cabides, então eu vim aqui na Sicureza já. Garantir os cabides da Cecília. Depois eu mostro pra vocês o modelo escolhido. Mas, é isso, gente. Hoje é dia de correria. E bora, tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Mas aqui tem tanta coisa, gente. Olha, um monte de caixa organizadora, um monte de coisa, gente. É assim, tudo que vocês imaginarem pra organização de casa e tal. Até, ó, copo. Nossa, é aquelas lojas que a gente fica maluca, sabe? Que é levar tudo. Gente, já é outro dia. E sim, tô com a mesma roupa. Sou dessas. Aqui são várias caixas de recebidos da semana passada e dessa semana, que eu ainda não levei pra cima. Mas a gente finge que tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Fui no mercado hoje, gente. Na verdade, assim, ontem nem terminei de gravar o vlog pra vocês, porque foi uma correria. Cheguei em casa às 6 da tarde e tava uma loucura. Aí hoje eu falei, hoje eu vou gravar. Mas daí eu esqueci de gravar. Gente, a cabeça da grávida tá só pela misericórdia. Então eu fui no mercado, comprei algumas coisas e veio tudo em caixas. Então nem vou mostrar pra vocês exatamente o que eu comprei no mercado, porque é sempre a mesma história das mesmas coisas de compras da semana ou de compras de 15 dias. Vou mostrar pra vocês as caixas, mas assim, não teve nada de mais mesmo. É só pro dia a dia. E aí vou continuar gravando, então, esse vlog daqui em diante, que aí pelo menos vocês acompanham aqui o meu restinho de dia. Gente, eu tô com esses vestidos assim, ó. Quando eu fui pro Sul, eu fui com a Vera, que é a esposa do meu pai, comprar numa loja de fábrica. Eu paguei, acho que, 20 reais cada vestidinho desse. Acho que eu tenho cinco. Eu tenho, acho que, um preto, um cinza, um azul, esse roxo e um azul marinho, sabe? E pra gravidez ela é maravilhosa, porque ele não aperta. Tá tudo apertando na minha barriga, gente. Tudo. Até shorts com elástico, tá tudo apertando. Porque a querida tá o quê? Desenvolvida, né? E aí esses vestidos aqui, eles não marcam, né? Não apertam. Então, tô usando só isso aqui, gente. Tá sendo meu uniforme. Por isso que eu falei que eu usei ontem e hoje de novo. Ai, ai. Vamos lá. A dona Pérola tá aqui roendo um negócio que o Bruno deu pra ela. Vamos lá guardar as compras de mercado. Aqui, ó, gente. Que veio tudo em caixa. Comprei panetone. Sim, gente. Panetone. A gente sabe que o Natal tá chegando quando tem panetone no mercado. Comprei batata, comprei uma bolacha. Uma não, né? Três. Leite, ketchup, batata. Aqui comprei salsinha e cebolinha. Aqui coisa de feira, né? Alface roxa. Banana, pimentão, atum, ameixa. Aqui coisa de limpeza. Pra limpar as roupinhas da Cecília na mão. Eu ainda não tinha nenhum sabão de pedra, assim. Então, comprei esse de coco, que é pra roupas finas e delicadas. Não tinha nenhum próprio pra criança. Então, eu comprei esse de coco, que é indicado. E aí, coisa de limpeza, né? Que boa. Amaciante. Detergente. Cheirinho de chão. Desinfetante. Aqui, duas H2O. Um negócio de esponja e molho de tomate. Aí, aqui, morango. Embaixo, tem farinha de aveia, manjericão. Coloquei as roupas da Cecília aqui dentro, porque eu achei que ia chover e não choveu. Aí, ficou aqui. Então, tá uma maravilha esse meu cenário, né? Mas, pelo menos, não ia molhar esse tanto de roupa aqui. Aí, aqui, eu comprei coisa pra gente fazer churrasco, que é queijinho com alho, pão de alho, carnes e coisas que estão aqui. E foi isso, gente. Aqui tem pão, tem pão, tem macarrão, pão de hambúrguer e só. Foi isso que eu comprei. Não é muita coisa. Aqui em casa, tá assim. Eu faço uma coisa, paro. Faço outra coisa, paro. Prendi o cabelo aqui. Gente, tá um calor hoje. Acho que ontem eu reclamei do calor, né? Mas, aqui, hoje, também tá. E eu acho que vai chover, porque tá muito abafado. Aí, eu tava aqui, ó, tirando as etiquetas das coisinhas da Cecília, e agora, eu peguei um bolo e um suquinho. Um bolo fit. É aqueles bolos que não tem glúten, não tem carboidrato, não sei o que, não sei o que. É um bolo fit de cenoura. Espero que esteja gostoso. Separei aqui algumas roupinhas da Cecília. Tem mais uma pilha de roupa rosa ali, pra eu tirar as etiquetas e lavar amanhã. Ai, ai. Deitei aqui nesse sofá, gente, pra esticar um pouco as pernas, porque ontem e hoje eu caminhei bastante. Meus pés começam a inchar. Mas, mais tarde, a Edna vem fazer massagem nas minhas pernas, porque amanhã eu tenho fotos pra fazer, tenho um ensaio de fotos pra fazer amanhã. Então, aí, ela já vem massagear minhas pernas, meu rosto também, que tá inchadinho. Ela já vem fazer massagem por tudo aqui, pra eu dar uma desinchada pra fazer as fotos amanhã. E também pra dar uma descansada. Meu pé tá latejando. E eu tava falando com a minha mãe, né, que, na gravidez, a gente acaba engordando muito rápido, né. Tipo, questão de, às vezes, que nem até os quatro meses, eu não tinha ganhado nada de peso. Nada, nada, nada. Então, dos quatro aos oito, foi onde eu ganhei o peso que eu ganhei até agora. Que eu nem sei exatamente quanto eu engordei até agora. Eu acho que uns dez quilos, por aí. Porque eu tô fazendo uma dieta bem rica em proteína, por causa do percentil da Cecília. Então, eu tô comendo bastante, assim, sabe? Meu médico falou que era normal e que eu ia engordar mesmo. Mas que, como é uma gordura saudável, não tinha problema. Claro que a gente não quer engordar, né? Mas, o importante é ser cilhota também. E aí, meu corpo nunca, né, nunca carregou esses dez quilos a mais, assim. Então, meu Deus, tá difícil, viu? Tá difícil, mas tudo bem. Vou comer agora meu bolinho fit. Como eu falei, encomendei o bolinho fit, justamente pra poder comer sem tanta culpa, né? Porque eu tô podendo comer bastante. Sim, eu tô numa dieta de engorda, na verdade. Mas também não precisa enfiar os dois pés na jaca, né? Só um tá bom. E aí, vou ficar aqui cortando etiqueta de roupinha da Cecília. Amanhã tem mais uma maquinada pra fazer. E por aqui, a gente segue assim, ó, gente. Perninhas descansando. Muita roupa pra tirar etiqueta. Aqui são só as rosas. Assistindo Virgin River. Pelo menos alguma coisa tem que valer a pena, né? Como dizia minha mãe, pobre enquanto descansa carrega pedra. Então, enquanto eu descanso assistindo série, eu tô aqui cortando etiqueta de roupinha. Mas tá bom, gente. Tô feliz demais com essa fase. Então, tá ótimo. Se todo o trabalho fosse esse, né? A gente tava feliz. Se todo o trabalho fosse esse, né? Quando eu close meus olhos Eu vejo Beauty lives in... Amores, nem gravei pra vocês mais cedo, porque vocês viram que eu gravei só um pedacinho da massagem. Uma vez por semana eu tô fazendo drenagem. A Edna vem aqui em casa, ela me atende em casa, então é muito gostoso, porque eu não preciso sair. E aí ela vem, ela faz argila no meu pé, na minha mão, no meu rosto, pra dar uma desinchada. Então, não sei se eu falei aqui pra vocês, ou se eu falei lá no Insta, que às vezes eu falo as coisas e eu me confundo. Mas amanhã eu tenho fotos, então vai ser muito bom, porque eu já tô um pouco mais desinchada, eu tenho muita dor nas pernas e nos pés, assim, sabe? Meu pé incha com bastante facilidade. Então, tá muito gostoso, assim, fazer as massagens uma vez por semana, ajuda bastante na circulação, ajuda com as dores também, de dor nas pernas, dor nos pés, tem me ajudado bastante. Então, de agora em diante, né? Tô no oitavo mês. De agora em diante, até o pós-parto, eu vou fazer massagem uma vez por semana, que ajuda bastante, principalmente nas dores, no inchaço também, mas nas dores principalmente. E, gente, sigo aqui, ó, recortando etiqueta. Ó, o tamanho da caixa de etiqueta, de sacola de etiqueta, que eu já tirei. Muita, 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 mas eu quero terminar, pelo menos, as roupinhas cor-de-rosa, que daí eu lavo amanhã. Então, as coloridas estão no varal, aí amanhã eu tiro as coloridas, que eu estendi hoje, e amanhã é dia de varal cor-de-rosa, da Cecília. Tô assistindo, acabou de acabar a minha série, Virgin River. Eu amo, gente, minha série preferida. Mas acabou. Acabei de assistir o último episódio, da quarta temporada. Tô com sono, já são dez e meia da noite, mas falta umas cinco peças, e eu quero finalizar. Então, já vou me despedindo de vocês por aqui. Esse vlog foi mais curtinho, porque, realmente, eu esqueci de gravar ontem. Na verdade, ontem não é que eu esqueci, ontem foi correria total, assim. Eu saí de casa nove da manhã, eu cheguei praticamente cinco da tarde, assim, de tanto compromisso que eu tive. Ontem tive Nutri, também, várias coisas, gente, várias coisas. Meus dias estão bem corridos, mas a partir da semana que vem, eu acho que começa a dar uma amenizada, sabe? Começa a estar mais tranquilo. Só tem algumas consultas marcadas, que nesse finalzinho, não adianta, né? Consulta atrás de consulta, pra saber se tá tudo bem. Eu também tô indo bastante atrás de pediatra. Vocês viram que no início do vídeo ontem, eu marquei pediatra, quero marcar mais alguns, justamente pra conhecer os médicos daqui, pra conhecer os médicos que atendem na Grande Vitória, né? A médica que eu fui ontem, eu gostei bastante dela, mas ela atende lá em Jardim Camburi. Pra quem é aqui de Vitória, sabe que Jardim Camburi é perto do aeroporto. E pra mim, fica longe pra ir pra lá, sabe? Então, queria uma segunda opção, assim, que morasse aqui em Vila Velha, que atendesse aqui em Vila Velha. Pra mim ia ficar melhor, porque eu moro em Vila Velha, apesar de ser só uma ponte que divide as duas cidades, eu moro em Vila Velha. Então, ontem eu levei, tipo, 45 minutos da minha casa até o consultório da médica. Então, assim, 45 minutos é puxado pra mim, sabe? Queria alguma coisa um pouco mais perto. Mas é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado de bater um papo comigo. Tô finalizando as roupinhas rosa, amanhã eu continuo e eu tô gravando o vlog das roupinhas e das lavagens e tudo pra vocês. Então, provavelmente semana que vem vai no ar aqui no canal um vídeo só lavando as roupinhas. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Um super beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!